E aí pessoal, estou aqui no SAP Inside Track São Leopoldo com o Marlon Aguiar, ele fez uma excelente palestra sobre o Concur, falando da solução, depois eu comento, vou fazer um blog e comento mais aí. Marlon, como que é a questão para as empresas, para os clientes, de resultado do Concur? O que é que agrega aí para o negócio? Então, a Concur, como eu apresentei, é uma ferramenta que faz a gestão das viagens das despesas e esse processo todo de conseguir gerir isso por dentro de uma ferramenta interna te dá a possibilidade de tu extrair dados a partir dessas reservas e gastos e te dar relatórios que a partir de cima desses relatórios tu consegue planejar melhor o teu budget, o teu orçamento para viagens e reduzir esses custos com viagens. Um exemplo que eu comentei ali, que é o exemplo do Twitter, que é bem legal, em 6 meses eles conseguiram implantar o Concur em 19 países e 4 mil usuários hoje estão usando o Concur e a Twitter economiza mais de 1 milhão de dólares por ano como Concur. É uma coisa bem bacana que a ferramenta oferece para as nossas clientes. Cara, demais, hein? Valeu, pessoal! Tchau!